Oi gente, hoje eu estou não sozinha, estou com o certo aqui, como o sombra da vez, seria eu acho. Anyway, eu estou aqui de mano e eu falei que vou apresentar de maneira mano, mas não sei, eu não sei se é mano. Tá bom gente, bom, essa semana a gente vai começar com os eventos, vamos começar com o evento de... Eu estou com medo, a gente vai começar com o evento que vocês aí estão com abstinência. Vocês aí estão com abstinência que seria a trivia, yes, vai ter trivia, vamos lá, vai ter trivia. E vai começar, tipo, e vai começar do dia 18 na sexta até o dia 21 na segunda-feira, yes, e vai ser das 11 da manhã até as 11 da manhã da segunda. Então, gente, open. Eu sei que vocês estavam sentindo falta da trivia, o Seth também sabe que vocês estavam sentindo falta da trivia. Muitos likes aqui, joinha, eles sabendo dessas coisas. E agora vamos pra... Ai, eu fui expulsa. Não, agora eu cheguei, acabou a zineira aqui. Sai, sai. Não, vou sair. Queimando, e aí? E aí? Sai. Oi gente, tudo bem? Cheguei. Não gostei. Estou aqui agora com a bela face aqui. Enfim, além daí da trivia, né, a pedidos e tudo mais, pra todos os servidores, a gente vai ter também, Lagosta. Desde a loja, como é de costume, a Lagosta Celestial. Vai ter? Não. Um dia eu teria essa Lagosta. Não, ela nunca vai existir. Mas enfim, teremos o preço na loja também, como de costume, temos um baú novo e teremos desconto também, em conjunto de roupas, super bacana. Sim. E o baú que a gente vai ter essa semana é o Ascensão Celestial. Que não tem Lagosta. Que não tem Lagosta, mas tem a baleia. A baleia do Maníaca. Que ela é assim. Sem música dessa vez, de baleia. Que é em streaming. E a baleia vai estar aí de volta. E... Agora que você lembrou? Caramba, eu tava aqui falando, lembra, lembra, lembra? Não, não. Mas ó... Ok, voltando. Ascensão Celestial vai estar de volta aí. E lembrando só que um dos destaques legais aí da Ascensão Celestial é que ele tem a Coroa da Inselidade, a Capa da Ascensão também. A Capa da Ascensão que é o meu personagem maroto. E a Coroa da Inselidade também. Acho que deve ter no meu, não sei. Tem. Tem? Então tem, gente? Sempre tem. E outra coisa que é legal também nesse bloco é que ele tem o cartão Fantasia. Cartão Fantasia, gente. Que dá aquela montaria diferente pra cada classe. Só não tem pros Sombrios ainda. Tem que eu dou a lei, assim. Mas pra cada classe tem uma montaria diferente e pros Selvagens lá, que é a baleia mais legal de todo o universo. Sim. Não é. A baleia mais legal de todo o universo é a baleia do Guia do Mochila das Galáxias? Não. Na breve existência dela, ela foi a baleia mais legal. A baleia mais legal do universo é a baleia do Nissin Orphale. Sim, também. Tem ela. Viu? Eu falei. Tem ela. Eu falei. Tem essas duas. Olha só. Além do Ascensão Celestial, a gente vai ter também desconto no conjunto da celebridade. Do masculino e do feminino. Então, assim, eu só vou mostrar rapidamente como é que tá no jogo aqui. Porque olha só que beleza. Eu tive que comprar. Você comprou? Eu tive que comprar a roupa. É porque eu tava sem tintura. Aí eu comprei e deixei da cor que veio. E veio essa, olha, olha. Ficou classe. Ficou... Ficou style, não? Celebridade. Celebridade usa suas roupas extravagantes. Não? Usa sim. Olha só. Você parece, sei lá, que você vai fazer um desfile de moda. Então. É isso. É, só isso. Você parece tipo um estilista, alguma coisa do tipo. Gente. Não, eu gostei assim. Vou começar a usar assim. Olha só. Usa assim na vida real. Não. Viu, ó? Viu como o jogo muda? Né? O jogo sempre muda assim. Não, mas eu só uso preto, gente. Não, mas usa também. Não. Com pluminha? Pluminha não combina com você. Tem aqueles casais óculos. Você coloca pluminha, aí você coloca aqueles óculos redondos em você. É, tá, eu vou pensar. Vai ficar legal, gente. Vou pensar, mas provavelmente não. E olha só, esse aqui é masculino, obviamente, né? E aí eu vou mostrar o feminino também. Feminino com cores naturais, aleatórias, que vieram da loja. Deixa eu ver o feminino. É esse? É. Esse aqui até ficou melhor. Ficou melhor, ficou melhor. Ficou melhor até do... O feminino é muito lindo. Cadê foco? Deixa eu aproximar aqui. Gente, é muito bonito. Nossa, eu gostei dessa cor, da saia. Gostei. Gosto de azul. Nossa, ficou muito legal. Muito bonito, gente. Acho válido. Você acha válido? Uhum. Bonito. Tem cara de celebridade. Eu gostei muito dessa cor. Esse tem. Entendi. O outro tem mais cara, sei lá, se é um bicheiro. Não, é que o outro tá com a cor errada. Se ele tivesse todo preto, ou todo branco, ou ele tivesse todo branco... Eu acho que ia ficar legal, top. Mas ali você tá parecendo um bicheiro. Parece que você, sei lá, você tá começando a fazer desfile. Não sei. Não, vai ficar mais legal. Esse aí tá muito lindo. Conjunto da celebridade. Esse tá bonito, ó. Sim, ó. Pode voltar aqui pra gente, Mikael. Voltamos. Então é isso, gente. Eu parecia que você tava morrendo. Voltamos. Não. Ah, vocês vão pegar essa cara aqui, assim. E vão fazer menes. Vão fazer menes. Nossa, menes tem um monte, né? Verdade. Então, gente, olha só. A partir de amanhã a gente vai ter o baú da ascensão celestial e o conjunto da celebridade. Eles vão ficar ali do dia 15 até o dia 21. Então, uma semaninha aí. E a trivia, só lembrando, vai ficar ativa das 11 do dia... 18? Até as 11 do dia... 21. 21. Não, é isso mesmo. Olha, não confia. Não, tá bem. Confia aí, ó. Porque eu não tava enxergando, já tava olhando a minha cola ali. Eu falei 21 e você... Não, sim. Ah, tá. Olha. Conversar, ó. Não quero mais fazer cheiro com o filme, hein. Depois de tantos anos trabalhando juntos. Cadê? Desculpa, gente. Seis meses. É isso. Então é isso, gente. Sem dúvida que a gente tá de volta, no meu horário, no meu canal... Falou.